E um homem de 60 anos foi multado em mais de 15 mil reais em Oswaldo Cruz por manter um cativeiro com 31 aves silvestres. Após uma denúncia, a Polícia Militar Ambiental foi até a casa dele, na Vila Esperança, e lá as aves foram encontradas em Gaiolas e Viveiro. Três estavam sendo utilizadas como chama, ou seja, elas ficavam em uma armadilha com a intenção de atrair outras aves. O morador disse que não tinha licença do órgão ambiental competente, então ele acabou sendo autuado. As aves apreendidas estavam em boas condições, por isso foram devolvidas para o habitat natural, em uma área verde de uma escola municipal de Sagres.